E aí pessoal, beleza? Tô de volta no GTA V, né? Não sei se esse vídeo aqui vai monetizar Eu acho que eu vou colocar o título como Ursinhos Carinhosos Jogando um joguinho bem divertido O que vocês acham? Eu acho que vai ser isso E eu vou comprar o meu hangar No GTA agora, né? Então Vamos lá, vamos ver Calma que eu tenho demência, eu esqueço o que eu tenho que fazer Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui, gente É, vamos no Maze Bank Tem coisa nova no Maze Bank, ó Esses verdinhos aqui são hangares O azulzinho é a base lá, né? Que eu já tenho uma, o Paraná O vermelhinho é o que? É casa normal? É, foda-se Não, porra Então eu vou comprar meu hangar Vamos ver os preços, 1.525.000 1.200.000 Nossa, velho, para de apertar isso, seu Jumento Aí aqui, 2.800.000 2.650.000 3.200.000 Beleza Eu vou comprar mais caro, né, gente? Porque é até foda-se, né? Aí vamos ver Vamos ver o que que... Agora a gente vai ter que ver o que que faz aqui no hangar Hum... O estilo, não preciso nem falar, né? Douradão, amarelão, goldão Iluminação Hum... Vamos ver o que que diferencia Achei essa mais bonita Estilo do piso Estilo do piso Esse alvo aí, não O último é sempre o mais caro, né? Mais feio também, no caso Hum... Vou pôr esse aqui Vamos ver como é que fica o escritório Eu tô gravando esse vídeo em live Se você quiser me acompanhar na Twitch Tá? Tem um link aí na descrição É só ir lá Twitch.tv Barra É o gold 3 Beleza? Então... Tamo junto Alojamentos Tá, vamos pôr alojamentos Ó, esse aqui é mais bonito Mais luxuoso Oficina Claro, né? Vai ficar só baratinho isso aqui Oficininha Comprar Com... Preise Comproperdente Marcar destino Voltar pro mapa Tá, e agora? O que que eu faço? Sai! Foda-se, Ron Não te perguntei Vai pro seu novo hangar Tá, eu vou Nossa, eu tô muito perdido, gente Eu não sei nem chamar minha moto mais Deixa eu ver aqui Eu vou sair lá pra fora Mesmo porque não tem como sair pra dentro Minha moto tá aqui? Não tá O que é isso? Posso ficar aqui Ou vai ficar fazendo barulho no meu ouvido aí Como é que eu faço pra chamar as coisas? Gente, esqueci Mecânico Chama um mecânico O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso trazer aqui Eu não sei como é que chamava Como é que chamar a moto? Era Ah, era a moto do O nome dela era um negócio Que eu chamava de 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 Opressor Opressor, não é? Opressor, não é? É ela mesmo Vambora Vambora, vamos pegar o Vamos pegar o Bolsonaro aqui Motinha do Bolsonaro Exatamente A motinha do Bolsonaro Não Não, não Não, não Para Para com música Não Desce O YouTube já fode a gente Tudo quanto é a gente Você ainda vai tocar a música, porra Você é louco Para com isso Não quer saber de música, não Porra Uh Isso aqui é a coisa mais divertida Do GTA por enquanto Vamos ver se alguma coisa Bateu essa motinha, né? Na diversão Vamos lá Sem brincar, né, gente Porque senão o vídeo vai durar Aqui em cinquenta minutos Vamos ver se eu tô lendo pro lugar certo Vamos lá Gente, galera do comentário aí Quando eu estiver fazendo live Quando entrar gente nova aí Avisa Que eu tô gravando o vídeo Aí eu não tô respondendo os comentários, beleza? Ai Ai Ai, ai Ai Ai, ai Ui Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Por enquanto eu tô tranquilo Vai Vai, come Rapaz Você tá me mandando convite pra ser chefe? Eu Eu sou o meu próprio chefe, rapaz Tá de sacanagem comigo? Só pode Que eu vou virar Eu não participo de nenhuma organização Eu sou o meu chefe Eu sou o meu chefe Agora cai no chão Pra recarregar a paradinha A paradinha A paradinha A, 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 a Olha que merda Desculpa, gente É, filho Aqui a gente estica até com a moto Ai Eu vou fazer merda, não vou? Certeza que eu vou fazer merda Não, por favor Não, por favor Não cai na água com a moto Ai Beleza Meu bunker Tá logo ali Eu só preciso não fazer merda aqui, gente Eu só preciso não fazer merda aqui O que é que eu faço? Meu Deus do céu Por que que eu sou assim? Por que que eu faço essas coisas, gente? Me explica Eu não consigo entender, velho Não consigo entender Eu vou fazer merda aqui Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Ai, ai Presidente do motoclube Beleza Solistar a moto Traz minha moto aqui Seu arrombado Obrigado Pra quem não sabia isso, né O jeito mais fácil De você ter sua moto sempre É você criando um motoclube Você não pode entrar no hangar com o veículo Com este veículo Beleza Tá de boa Vamos ver como é que é o meu hangar aqui por dentro Isso aí vai ficar super lindo no Isso aí No vídeo Sim, meu irmão Eles estão mortos Mortos E qualquer nonsensão de você E você vai se juntar Eu tenho uma arma de espaço Da Rússia Uma arma de espaço espacial E eu vou liquidar você Como eu fiz com seus amigos Sim Liquidar Ei, ei, ei Você está tentando me matar? Oh, Deus, não Oh, oh, oh Oh, oh Você é meu novo parceiro Você entrou no lugar Você está tarde O que você mantém? Você está muito tarde É muito tarde Ah, esse barulho Ah, meu melhor amigo Oh, ele é suposto para me proteger sempre E aí ele vai todo vindo Me Ele é muito importante para Ron agora Ele é um guru Ele é um treinador Ele é um treinador Eu não sei o que ele é Eu acho que ele tem abs Oh Eu estou tão sozinho Eu apenas Peguei dois agentes de governo Na cabeça Eu quero dizer Eu espero que eles são agentes de governo Eu estou enganado Nós estamos enganados Onde está aquele mecânico? Oh Oh Eu deixei eles Porque eu pensei que ia ser ele É o nosso personagem Ser mudo Ele poderia conversar com o cara Não faz sentido Não faz sentido O cara ser mudo Ei, boss Ei, boss Ei, boss É isso que eu recebo? Bem, você está recebendo um sanduíche Eu estou morto Estas duas pessoas vindo para me Não ele Ele é seu novo boss Bem, um co-boss Com eu Esse é o Charlie Ele estava na Força Ele estava acusado de um crime Que ele não cometia Um erro inocente Os avanços derrotaram Ele era o guia de caixa Você sabe como é o estado de fundo Charlie, volte para o trabalho Ignore os corpos Então O negócio é bom E o negócio é ruim Agora, isso é um problema Na uma parte Nós temos mais ordens Do que possamos lidar E na outra Eu estaria surpreso Se não sermos mortos Nas próximas 48 horas Vamos lá Deixe-me dar uma caminhada E eu posso lidar com esse problema Enquanto você vai trabalhar É realmente Obvio Ok Agora Esse é o office Onde eu Eu quero dizer Nós Equal partners Nós Você Você O computador É muito seguro Nós perdemos isso Nós somos todos Isso é onde os trabalhos Vêm Sim? Então você pode ver Ok? Vamos lá Aqui é onde você pode dormir Se você quiser É muito confortável E é limpo É limpo É bem limpo Eu quero dizer Foi limpo Ao menos uma vez Vamos lá Agora Aqui é onde Você pode O trabalho É um avião É um avião É um avião É um avião Já tem um avião Já tem até um avião É 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 um avião Foda-se